Voz do Brasil Olá, boa noite. Saiba agora o que vai ser destaque na edição de hoje da Voz do Brasil. Começa na próxima segunda-feira um levantamento sobre o uso de medicamentos no país. Uma pesquisa mostra que o Brasil tem cerca de 370 mil usuários de crack de todas as idades nas principais capitais. E foi lançado um programa que deve abrir no ano que vem cerca de 120 mil vagas em cursos técnicos profissionalizantes gratuitos. Estas e outras notícias logo mais às sete da noite na Voz do Brasil. Até lá!